Música Agora colocada em Wagner, atenção esta transição pode ser perigosa mas vem Ruben Ribeiro que fazíamos referência há pouco Motivado com o golo obtido em Penafiel, estreia como sénior Ali uma sequência de, uma sequência de O último terço de campo, são jogadores muito rápidos Remato de Jamal, a trave, a recarga de João Pedro, ainda o remato e é gol É o golo do Gil Vicente, é o golo parece-me de Wagner A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Wagner Paulinho Bola devolvida pelo Benfica para o Chile Atenção Wagner, zona tiro Simulação, remate para fora Grande momento de Wagner Não dá falta ao árbitro Dá o lançamento já feito Por Bruno Silva Wagner É o mais boliçoso Dos jogadores do João Vicente Francisco Ramos Atenção ao remate Atenção ao remate Atenção ao remate É para José Ángel Varela Ángel É um jogador Um golfe de tomo Um golfe de tomo Um golfe de tomo Para o torno Vai ser um golfe de tomo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ball to the far post and the volley. Straight into the arms of the goalkeeper. It was a difficult chance. Surely secured the win. Forced another corner. Grounded a second in this second half as well. Although maybe a chance late on here for Hilde Sente to grab a consolation goal. Bruno Martins Indy is not going to get there first. He's able to stop the cross coming in. There's still a chance. Wagner sets up the opportunity. Paulinho and it's... They really could have scored four, five, six goals tonight, Porto. He has been very straightforward for the home team. Buber Carr there, very close. He probably deserves a goal for his performance and for the unselfishness he showed. From the part to part. Sempre que uma ou outra equipa dispõe de posse de bola. Uma grande pressão de part a part. A esse nível um estante de jogo. Wagner tabela com Bruno Silva. Ball chega até Gobá. Tentando descobrir no corredor direito o Iartey. Mas a gente não conseguiu já recolher dentro das quatro linhas. Ball agora colocada em Wagner. Atenção, esta transição pode ser perigosa. Mas bem Ruben Ribeiro que fazia-nos referência há pouco. Motivado com o golo obtido em Penafiel. A estreia como sénior. Olha ali uma sequência de ressalto. Se leva a bola até Wagner. Sobra para Iartey. Faz o cruzamento. Vai estar aí também que é um nigeriano de 19 anos. Também uma opção para o ataque. Primeira época no Gil Vicente proveniente de Oliveirense. Também já representou o Ribeirão. Este jovem natural de Lagos na Nigéria. E apenas de 19 anos. Wagner agora em posição irregular. O menor das equipas. Sem dúvida. Faltou-nos apenas referir que o árbitro da partida é João Mendes. Da bola já na posse do Sporting novamente. Na aula tenta jogar com Francisco Geraldo. Excelente domínio de Francisco Geraldo. Tentava já entrar no interior da área. Bola colocada agora aqui nas costas de Ruben Ribeiro. Para a velocidade de Wagner. Recupera Wagner. Joga com Paulinho. Tentava devolver. Mas bem Domingos Duarte no caminho da bola. Recupera Reingold. Sofreu faltas constantemente. E conseguiu de certa forma recuperar a bola. E depois o árbitro entender que valeu uma falta sobre o jogador do Sporting. De qualquer maneira. Agora... Boa recuperação depois também dos que sejam Reingold. Ruben tenta colocar em Cristian. Ainda é um lançamento no Sporting. Muito bem. Neste momento o jogo a ficar digamos que mais aberto. O Gil Vicente também a utilizar. Vamos ver. Tentava com o coreano Yeo. Jogador que... A primeira época que representa o Gil Vicente. Proveniente do futebol espanhol. Apresenta o 8 de novembro de 2015. Em jogo na altura a contar para a 17ª jornada da Ledman Liga Pro. O jogo foi disputado no estádio Cidade de Barcelos. O resultado de sua direita. Bola em Wagner. Tenta tabular aqui com o coreano. Recupera Naldos. Bola em Francisco Geraldo e Unina. Francisco Geraldo pode aproveitar ali o adiantamento da bola por parte de Ricardinho. Mas depois bem ainda o lateral direito da equipa de Barcelos. Rápido já o Sporting agora para o ataque. Também em Rena. Ruben Ribeiro com o Christian Pond. Bastante intenso agora ali o jogo. Joga com o Wagner. Tem a jogar com o ponto de lança e o capitão Paulinho. Recupera Naldos. Segunda fase aliás. Ia conseguir mesmo um resultado muito, muito interessante. Isso valeu-lhe a promoção ao escalão principal no clube, no Gil Vicente. Sporting com o Sinalmais. Lá agora no capitão Paulinho. Devolver aí para o Wagner. Excelente corte de Naldos. Sim. Agora Ricardinho. Cruzamento. Atenção. Isolado na cara do guarda-redes. Serginho a ser mais forte e acabou por evitar que fosse o primeiro golo do encontro e o primeiro golo do Sporting também. Portanto o jogo após aquela quebra após uma assistência. Obviamente do ponto de vista estratégico é interessante assistir a estas situações. Josézinho está a colocar-se numa posição que vai, digamos que, tentar ser o primeiro tampão à construção. Francisco Geraldo Iscruza para o pequeno Daniel Podense. Excelente domínio de Daniel Podense com dois adversários ao pé de si. Ainda na posse da bola o pequeno mágico. Ganha o lançamento. Não estavam reunidas as condições para que isso acontecesse e marcar falta porque colocava em risco a integridade física dos seus adversários. Grande passo agora de Zezinho para Mama Baldeia. Tentava passar por Wagner, mas o número 7 da equipa de Barcelos também muito bom. A altura em que Francisco Barão, treinador adjunto do Sporting B, dá ali uma indicação para que um jogador possa acelerar para entrar de imediato. Durante grande parte da partida costuma estar bem a nível ofensivo e defensivo. Apesar das suas características ofensivas, tecnicamente é um jogador evoluído com o seu pé esquino. Na direção de Domingos Duarte. Recupera agora aqui Wagner. Joga com o Paulinho. Vítor Gonçalves coloca diretamente na frente. Mas bem, Mama Baldeia para descobrir Daniel Podense. Kikas com Wagner. Bola sobra para Jártei. Novamente Wagner. Tenta passar por Mama Baldeia. Alguma sorte, a bola vai até... Devia-se que ia ficar em posse de bola, mas não ficou. O ressalto voltou a sobrar para a equipa do Gil Vicente, que fez uma segunda vaga. E aí, a aparecer com dois jogadores em zona de remato. Um permitiu... Tocou o Feirense. O Varzinho empatado com o Feirense. E o Vitória de Guimarães a ganhar um 0 ao Mafra. Muitos empatos. Sinal que é uma liga bastante competitiva esta Ledman Liga Pro. Sem dúvida. Isso é. É um campeonato muito exigente, com muitas jornadas, com muitos jogos. E penso que é isso que João de Deus irá fazer daqui a alguns minutos. Duvida capaz de colocar em campo o Foucault. Mas é o Gil Vicente que tenta responder. Yartey coloca a bola na área, mas... Chega primeiro o lateral esquerdo, mas o árbitro entende que foi na disputa da bola. A bola sobra... Agora para Bruno Silva. Estica na frente e na direção de Gobá. Ganha Yartey com Mamabaldé, mas Mamabaldé também muito rápido. Tentava devolver para Daniel Podense. O Alvaray Wagner. Colocou Yartey. O objetivo de colocar nas costas da defensiva do Sporting. Mas bem... Mamabaldé, imperial. Gobá com um pequeno toque de cabeça, mas a bola vai até a rua. Três homens em posição de receber a bola. Wagner a passar. Sim, e este é o empate de calcanhar e tudo. Segundo na partida para o nigeriano. Quando a gente sairou o lado do Sporting é o empate de balanço. Començoa que... Aplausos 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 Alinho Servir Wagner Tem Simi já na área Também Alfonso Vai para a finta Passa Wagner Depois o corte oportuno De João Pedro Ainda a insistência Do Gil Vicente Simi Aplausos 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 Wagner à esquerda Tem Vítor Garcia pela frente Ainda Wagner Sai o cruzamento Muita força em relação ao posicionamento De Simi Também de Paulinho O Gil Vicente Para Bruno Silva A Academia de Gil, este que está a perder Agora com o Tietchan Fora de jogo, marcado a Simi Desta vez Aplausos 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 De primeira, mas ali em bater na muralha, e ao tentar jogar em Wagner, coopera Ruben Ribeiro. Muito bem, Ruben aqui. E com a Iarta, que estava a colocar nas costas da defensiva do Sporting, mas bem, Mama Valdé, Imperial. Obrigado. Obrigado. É desanimador para quem trabalha no sentido de poder chegar e ir por cair no pequeno círculo da Meia Lua do Gladiário. o alfonso de marcos valente o dólar o magne oi o passe de joão pedro de vez para vagar lá vai ele ia falta ainda consegue consegue recuperar Jamal Paulinho ativa de servir a velocidade de Wagner chega melhor que tem capacidade para ir jogando e mudando os jogadores mudando 11 várias vezes e continua sempre com a mesma qualidade e conseguindo excelentes resultados é isso que agora vai trabalhar de arranjar espaço para receber o melhor passo dos companheiros para poderem fazer o melhor passo para os companheiros e depois com a facilidade com que se chega de facto à zona à área a área Platini Zagner solicita mais à frente a chegada de Platini Platini eu vou te dar a� para o melhor passo dos companheiros Obrigado.